Brigada de Investigação Criminal de São Vicente deteve quatro jovens do sexo masculino em flagrante delito no armazém de um estabelecimento comercial chinês e apreendeu vários produtos que estavam na posse dos detidos. Os detidos deverão ser entregues ainda hoje ao Tribunal de São Vicente para o primeiro interrogatório. A detenção dos quatro indivíduos aconteceu na madrugada da quarta para quinta-feira durante uma ronda policial na zona da Ribeirabot. De acordo com a polícia, os indivíduos foram pegos em flagrante delito quando roubavam mercadorias de um armazém pertencente a uma loja chinesa. Os indivíduos acusados de furto qualificado deverão ser entregues ainda hoje ao Tribunal para o interrogatório. Os detidos, todos do sexo masculino e com idade compreendida entre os 17 e 21 anos de idade, foram intercetados por uma equipa de prevenção criminal quando encontravam numa ronda naquela localidade. Quando os indivíduos, os maliantes, se encontravam no interior do armazém de mercadorias de produtos diversos, cita na zona de Ribeirabot. Os maliantes, que ainda tentaram fuga, foram prontamente detidos por uma equipa de prevenção criminal e pelos elementos policiais que se encontravam no terreno, que ainda conseguiram apreender armas brancas utilizadas para partuar o crime e ainda vários produtos subtraídos. Os detidos vão ser apresentados ao Ministério Público, no dia de hoje, para submissão ao primeiro interrogatório de arreguido detido. Os malianos já são referenciados pela Polícia Nacional e têm algum cadastro relativamente a alguns crimes, nomeadamente de furtos, na via pública. Esta manhã, a polícia aguardava ainda pela denúncia da proprietária do estabelecimento para se fazer uma avaliação dos objetos roubados. Doze elementos policiais e três viaturas estiveram envolvidos na operação. A polícia diz também estar atenta a denúncias de casos de assaltos a turistas em algumas zonas da ilha. Especiala a atenção relativamente a estes casos. Nomeadamente, às vezes, fazemos abordagens juntamente com as agências para sensibilizar os turistas relativamente ao modo de fazer o turismo cá em São Vicente para não fazê-lo de forma isolada. Porque, como sabemos, são alvos vulneráveis e os valiantes têm a potência a atacar os turistas. Mas estamos a fazer um trabalho relativamente a isso, de investigação criminal, mas também de patrulhamento nestas zonas, para dar vazão a essas ocorrências. Sobre informações que dão conta da queima de duas viaturas na via pública, Elvis Leite remeteu à imprensa para uma conferência este sábado, pois diz tratar-se de uma investigação ainda em curso e que envolve a polícia científica.